O que é o canal Gustafão do Grêmio, sou um dos ganhadores dessa vez trazendo mais um vídeo aqui do canal aqui pra vocês Galera, me desculpe por estar trazendo, é, demorando muito pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Mas eu tô de volta com um novo jogo, já joguinho, não, que bosta, sumiu, sou um cocô Ainda bem que não foi eliminado, o cara foi eliminado, é, que bom, vai vai Não, 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 como eu sou um shuji-mundo, vai, 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 meu amiguinho Corra novamente, corra novamente, corre novamente Sai, cocorro, sai, 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 por favor, sai Deixa o like e se inscreva no canal aqui, porque se você não ativar o sininho, sua casa vai ter água, né, você não gosta nada Corra novamente, eu quero correr novamente Olha aqui, cara, gostinho E se despertou, eu pulo aqui, pronto 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 Aí pula aqui Aí corre, vai, vai, vai Pula aqui, vai, 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 vai por aqui E aí vai pulo aqui e isso Sou espada, meu, sou minha ananha Sou um ninja Não, 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 não. Eu vou ganhar, eu vou ganhar Minha docinha, muito legal Agora a última Por favor, eu vou ganhar Vai, vai, vai Vai, Bruno, meu bonequinho Ah, que bosta Eu pensei que meu bonequinho tinha caído Primeiro, tá? Ya! Ya! Eu pensei que ia agora Não! Ya! Pronto Agora eu vou vir pra cá, meus amigos Oi, meus amigos Já vou! Nos amigos Agora eu vou assim Eu não acredito, galera Meus amigos Gostei nada disso Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Meus amigos, eu vou ganhar, meus amigos Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Meu amigo, vai pra lá, meu irmãozinho Eu tô gravando vídeo E eu ganhei temporada com cuida Bônus de nível Bônus de nível Aqui, acho que não é corrida pra ganhar dinheiro Toma Tem aqui Não! Eu quero ganhar dinheiro Que bosta, eu sou muito ruim nisso 664 Ai, desce aqui Tá ganhando dinheiro Poxa, meu parceirinho Vem aqui, meu parceirinho Vem, pula aqui, meu parceirinho Opa Ganhei Nossa, meu burro aí Eu saí voando Lá pra lua Próxima corrida Próxima corrida Amigos, olha lá, abre a janela aí Tá calor Tá longo Ai, tá um forno aqui Não vale Aqui tá muito calor Pô, vocês não sabem Tá chovendo Não adiantou nada E eu falando aqui Vocês começam Eu sou burrinho Eu sou muito burro Sai, sai, sai Sai, sai Aqui, galera Ah, eu sou muito ruim Já perdi Ele É, não 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 acredito Eu já perdi Porra, novamente Sai Que bosta Sai, sai, sai Por favor E daqui a pouco Eu vou liberar o Deadpool Agora começou Agora eu me perdi Vem, Deadpool Eu sou Deadpool Eu sou Deadpool 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 Eu vou ganhar Na lei de Movediça E aí, galera O que tá fazendo aqui é o Otávio Vem, vem, vem Opa Olha, filho Minha estratégia Estratégia, meus amigos Já foi no iluminado Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Vai, vai, vai Isso, não Deixa o cara passar de mim Não Ah, não Ah É isso que me dá raiva Otávio, junta ali Otávio A gente não tá ali Otávio Foi mal Foi sem querer Isso que me dá raiva Galera Olha Olha Não, a gente Já ganhei Ah, o cara ganhou Quem ganhou Nossa, quase ia ganhando Galera Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E você já sabe Que eu vou E você já sabe Que eu vou E você já sabe Que eu vou dizer Pra vocês Vocês sabem Não sabem Eu já falei pra eles Que agora ele vai tá Na casa deles Quem? Não Já vou Se inscreve Galera Não se inscrevam Não se esqueçam De inscrever No canal Do Caio Gamer Ai, coloca Caio Gamer Vitor Porque ele Lançam Ele lançam Muitos Caio é com Um K Um K De Um K De KK De KK É um K De KK É um C não É um K De KK É um K De KK É o KKX É Então se inscreve No canal dele Porque ele Tá lançando Muitos vídeos Massa É Tipo Minecraft Um dia A gente vai Tá lá Gravando vídeo Com ele É Vai ser muito legal Vai ser muito legal Se ele estiver lá Né Aí a gente vai Fazer um vídeo Com ele Pra você Não Perdeu Gustavo Tô perdendo Vai de último Tô em terceiro É isso que me dá Raio Eu não vou Sego passar Até o KK Pior do que eu Conseguiu Ó isso Tu é o ninja Gustavo Eu comprei Isso aí Pratinho Foi pra ninguém Não Tá ligado Perdeu Perdeu Eu sou muito ruim Eu não lembro E tu é mesmo ruim Meu amigo Eu tava Ninguém Tá te perguntando Nada Fica aí Com o teu Jogar No celular Eu tô aqui No meu jogo Se eu sou ruim Deixa eu ser ruim Vai pior ainda Não Eu sou ruim Eu entro Eu tô Mãe E Eu 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 Ah, tô ficando bom Segundo lugar, segundo lugar Olha a minha estratégia, olha Não, não, não Poxa, eu ia lá pra cima Tua estratégia era boa, mas Sabe por quê? Porque eu já trapacei um dia Eu ganhei, mas agora, olha Não, bichinho Poxa, bichinho, tu não ajuda também Você pode ter um compreendimento Poxa, bichinho Poxa, bichinho Como é só, vamos tentar trapacear Se eu não ganhei agora Eu vou trocar de nome Prazer, Luiz e Gustavo Prazer, o novo nome do Gustavo Agora é Luiz Eduardo Muito obrigado Muito obrigado Eu não falei que eu ia trocar de nome Então, eu troquei de nome Viu? Eu, 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 eu Eu, eu Quando eu falo uma coisa Eu prometo, eu faço Quando eu prometo uma coisa Não tem como desmarcar Vai, vai, vai Chupa, chupa 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 Última volta Última volta Última volta Última volta, galera Última volta, galera Última volta, galera Vou ganhar, vou ganhar Última volta Última volta Não Não Como sou ruim Não Mas é Esse bichinho vai pra onde? Ele vai pra mundo da lua Mano do céu Não Não Acredito Chupa Chupa Eu não vou perder Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Galera Eu ganhei Galera Que termina o jogo Eu espero que vocês estão gostando E tchau Tchau